Galera, estamos com o episódio 11 de Horizon Zero Dawn aqui no canal e vamos até zero. O seguinte, a gente precisa subir ali 1.326 passos para desabilitar a rede neural que o pessoal está usando para se comunicar e temos certa vantagem para podermos atacá-los e resolver esse problema do Horizon Zero Dawn. E essa é uma zona onde a gente não explorou absolutamente nada. Então deixa seu like aí e vamos que vamos, compartilha com seus amigos. Tem link na descrição para a série completa para você ver em playlist um atrás do outro. E o jogo está gratuito até o dia 10 de maio. Quem avisa, amigo, é, está acabando, corre lá e pega. Se você não tem Playstation, você pode criar uma conta Playstation e pegar esses jogos grátis que são dados aí no Play at Home, etc. Para quando você tiver um Playstation, você já tem um monte de jogo para poder jogar, porque aí você tem uma biblioteca de jogo bem grande, bem interessante. Não é mesmo? Vamos indo aqui porque essa parte é linda, velho. Essa é uma parte menos nevada e mais plantada, com mais plantas, mais floresta e é uma área bem, bem, bem legal do jogo. Assim espero. Clebinho 6, o grande Clebangers foi para o saco, mas a gente pode ser que tenha mais Clebinho se a gente se deparar com ele. Senão a gente vai a pé mesmo, não tem problema não. Vamos que vamos, galera. Segue o rumo, porque hoje é dia de acabar com a internet dos nossos adversários. Inclusive, é um dos maiores maus que a gente pode causar, né? Você já ficou sem internet por uma hora para ver que estrago? Já ficou sem internet um dia para ver que estrago? É, internet hoje é serviço essencial, galera. Ficar sem é uma tristeza sem vida. Mas a gente trabalha com isso. Mas, enfim, a gente vai lá acabar com a internet dos caras para eles parar de se comunicar e a gente poder matar todo mundo, né? Então, assim, uma crueldade para outra crueldade, que é uma pequena crueldade, perto da grande crueldade, que é acabar com todos eles. Como é que eles são vilões, né? A gente monta a cidade aqui, galera. Eu estou falando nasneira aqui, só para mostrar para vocês que tem cidadezinhas perdidas em alguns lugares. Essa cidade é bem legal e tem algumas missõezinhas paralelas para fazer, caso você queira. Esse jogo é cheio de missão paralela, beleza? Mas a gente vai seguir com a nossa série rumo ao ponto principal. Esse momento, galera, é um momento de silêncio, é um momento de falar baixo, porque Clebinho 7 está para nascer. O nascimento de talvez uma nova lenda, que todos são, né? Todos acabam sendo lendários, cada um ao seu modo. Esse aqui está com cara de ser o Clebinho 7, cara. É! Boa! Conversão ali, ó. Já chegando de lado, fazendo a conexão bundal e partindo. Os outros nem tchum, né? Está tudo de boa, está concentrando, falando Clebinho 7, você está diferente. Mas calma, gente, vamos embora. Abandona a família. Hoje a gente começou só fazendo coisa massa, né? A gente vai lá acabar com a internet dos caras, matar os caras. E acabar com essa união familiar aqui e pegar um Clebinho 7 para nos auxiliar. Assim, por vontade... Ele está cheio de vontade. Nenhum Clebinho foi machucado durante as gravações desses gameplays. Vale ressaltar aqui, tá bom? Associação Protetora dos Animais Metálicos. Por favor, não me processem. Vamos pela água mesmo. Clebinho, o cara é ousado esse Clebinho 7. Olha lá. Não hesita em tomar banho. Estamos quase chegando, pessoal. O bicho estava lá pastando com a família dele de boas. Aí vem alguém contra a vontade dele. Ele controla ele e faz ele andar 500 metros para nos levar com o peso nas costas. Acho que a culpa não é sua. Coloca ele em risco para enfrentar esse monte de bicho. Parece que somos ótimas pessoas. Inclusive, agora que a gente está pensando nisso tudo, né? Manda um kkkkkkkkkkk aí nos comentários. Se você também entende essa vida louca. Clebinho 7, obrigado por me trazer aqui. Se você quiser, pode encontrar sua família, assim. Talvez você esteja um pouco perdido. Mas a gente vai a pé agora, galera. Porque a gente não quer colocar o Clebinho 7 em risco. Dá um abraço nele. E... Sabe que beleza? Beleza, obrigado por todos os seus serviços prestados aqui. As pessoas do chat também estão completamente... Felizes. Ó. Ilumine o seu caminho. Com a sua própria luz. Ninguém tira o brilho daquele que tem luz própria. Clebinho 7 tem a sua própria luz, literalmente. Então, ele vai brilhar nesse mundo da onde Deus. Talvez não com o Clebangers. Mas... Vai encontrar o seu caminho. Talvez crie uma conta no Instagram. Sei lá, velho. Faz uma faculdade. E parte. Só brilho. O mundo é seu. O alcance é o limite. Agora você começou esse vídeo só falando as neiras, né? É. Como todos os vídeos, basicamente. A gente tá... Aqui. Derrube a rede de forcos do Eclipse, ele disse. Mas como vamos fazer isso? Ah, tá. Esqueci. Não vamos. Eu que faço a parte perigosa. Você só fica ouvindo. É, a gente vai cortar a internet deles, talvez. Não pagando o boleto. Vamos lá, galera. Porque além de ser uma parte perigosa, a gente vai chegar aqui escalando. Para as mãos. Bem onde você disse que teria. Tá me ouvindo, Sainz? Ah. Seu nome devia ser Silêncio. Tocadilheira marota. Vai lá, sobe. Tá vendo? É difícil encontrar, às vezes, esse subidinha só com branquinho, né? Tá bom. E agora? Agora eu só vou jogar. Isso aqui é o jogo falando. Falando, ó. Salve esse jogo que o negócio vai ficar cabuloso daqui pra frente. Salva. Pra não perder seu save. Aí rola uma cutscene. Bonita, diga-se de passagem, né? Ó. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Pra começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê? É isso aí. Pra sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. Logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse. Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses. Sempre. Mas... É verdade que eu... Ajudei o Eclipse. Mas só depois viram que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravésse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Ah! Que isso, cara? O cara acabou de revelar que é um traíra peidão e não quer ser questionado, não. Ah, tá bom. Os caras criaram o maior roteador do mundo, galera. Um pescoção. Wi-Fi grátis para todos. Hum, verdade. Aí o cara me lança um... Ah, eu me arrependi. Eu faria tudo para consertar o meu erro. Aí, inclusive, o que ele está fazendo é mandar a gente, né? Porque vai lá sentado na cadeirinha dele. Safado. Tem um bichão aqui, velho. Ele está meio desconfiado. Hum, perna longa corrompido. Temporada de caça aos coelhos. É, o perna longa corrompido, cara. Olha lá. Nervosaço. Tá, vamos embora. Ih, rapaz. Pior que agora não tem mais cobertura. Eu não quero matar o perna longa. Ó, enfiou-se na base. Olha lá. Lá vamos nós de novo. Ó, começou a treta. Não, não começou a treta. Ele está só desconfiado. Vamos matar isso aqui. É, começou a treta. Podemos dizer que já começou a treta. Ou ele vai ser uma anta. Vambora, 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 vambora. E não vai ver a gente. O que provavelmente é o que rolou. Olha lá. Ele está só desconfiado. Olha lá. Estava desconfiado. Robson, por que você morreu, Robson? Acabou sua bateria? Ah, está suave. Vamos embora. Eu vou continuar aqui a minha peregrinação. Ok, então, velho. Você vê que os caras... Eles realmente ligam. Para os outros. Eu realmente não sei se a gente pode ser descoberto aqui, galera. Tem muito bicho corrompido. Vigia do olho vermelho. Vamos começar a tampar pedra. Igual um maluco desvairado. Torcei para apenas um ouvir. Vem cá, vem. Isso, isso. Lembra daquele ditado, galera? A curiosidade matou o gato? Nesse caso aqui, a curiosidade matou esse bicho. Vou pegar a pedra de volta, porque essa pedra é muito valiosa. Olha lá. Olha lá. Pernalonga está bolado. A gente está pensando o que aconteceu. Primeiro o Robson. Depois o Clebson. Vamos atacar ele, vai. A perna longa e o Patolino. 300 de dano, cara. Tá, vamos finalizar ele, tá? O que é a fraqueza dele? É fogo? A galera no peito aí. Mata no peito esse fogo aí, amigo. É o pé na longa. Não tem muita paciência para ficar correndo, para você ficar tanto desconfiado, não. A sua burrice que os fez agir. Olha lá. Está pegando fogo, bicho. Está quase morrendo, velho. Eita. E assim, acabou o posto do Neytoons. Perfeito, galera. Tem uns caras desconfiados aqui, né? O maluquinho do olho vermelho. Olha lá. Pernalonga, você está bem. Está bem não, velho. Está bem não. Vamos embora. Agora tem mais um Pernalonga ali em cima. Acho que já está com o livre. Pega o negocinho. Não era para a gente ter gastado isso tudo, né? Quero me pegar logo o level 21 para pegar mais um bônus. Dá para subir aqui? Não. Ô, rapaz. Vamos lá, meu irmão. Vamos passar por cima aqui então, cara. Aí vai, hein? Vamos embora. Só se o Pernalonga tiver visor além do alcance para ele ver a gente aqui. Vamos lá. Pulou? Ao infinito e além. É isso aí, gente. Vamos embora. Chegamos na parte de hoje. Esqueça isso. Não é da sua conta. Agora começou a ficar um pouco mais escabroso aqui, né, velho? Esse bicho ali não morre com um ataque só. Pera. Uh! Baixou. Se esconde. Ah, galera, para estar sendo visto. Pena que sou eu que estou procurando. Por que que está o olhinho? Abaixa o olhinho. Deve ser porque esse bicho ali atrás, o Pernalonga com a visor além do alcance, deve estar me vendo. Tem muito inimigo aqui agora, galera. Não sei se vai rolar da gente passar reto, hein? Ó, daqui dá para ir reto para lá. Mas a gente está sendo verificado por esse maluco aqui. E por esse maluco aqui, que tomou o seu rumo. Quando esse aqui virar... Isso, isso, isso. É o nosso momento, galera. O timing perfeito para o stealth. Maravilhoso. Aí, ó. Está vendo? Eu sou craque do stealth, então eu estou dando tutoriais aqui agora. Como sobreviver a um stealth de qualidade. Os caras estão olhando para lá. Estão virando. Rodando, rodando. Girou, dá um pulinho. Pronto. Suave. Agora é a segunda parte. O problema que a gente vai passando no stealth é assim. Você tem que ter a confiança no seu stealth. Porque se você vai passando e alguém te vê lá no finalzinho, vem todos esses bichos ao mesmo tempo para te tentar te matar, né? Então, ó. Tem mais uma graminha ali na frente. A gente vai ter que chegar lá. Eu vou destacar a rota desse maluco. Que a gente vê o que ele está fazendo. Vamos pelo mato, pela água. Está vendo? O cara que é bom de stealth, ele chama água de mato. A máquina é rápida. Ai, fomos vistos. Ok, ok, ok. Isso foi tudo intencional, tá, galera? Um ponto alto da nossa carreira de stealth. Eu vou correr e ver o que acontece, porque a gente já passou até aqui e não precisa lutar, né? Vai, vai, vai. Sai, chulé. Vai lá. Isso, minha filha. Sobe, sobe. Sem tomar dano. Isso. Nossa, olha só. Rei do stealth. A gente pode correr para a próxima cutscene. Está ouvindo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a Ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a Arya. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na Ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os ou mate-os. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Estamos em diante de um duelo emblemático. Problemático, agazos versus pescoção. Olha só. No ímpeto de você ir pegar esse maluco, ia vir o irmão dele aí. Ele falou que a gente está livre para matar os caras porque essas explosões não vão mostrar para o resto da tribo que a gente está aqui. Só esses aqui que vão ouvir a gente. Então, ali. O cara teve uma conversa família. A gente vem cá. Finaliza ele e o irmão dele. Numa outra demonstração incrível da minha habilidade stealthística. Eu era conhecido como agazo das sombras quando eu era pequeno. Minha mãe falava assim, meu filho, vem jantar. E aí, na verdade, eu já estava lá na mesa de jantar e ninguém tinha pensado. Cadáver aqui. Tá bom, vamos embora, gente. Vamos parar de falar asneira. Porque hoje eu falei, eu vou gravar um vídeo só falando asneira. Homem caído. Homem caído. Pode ser que ele tenha caído, tropeçado na pedra e morrido, cara. Você já tentou ver aí o que aconteceu? Ó, os caras tudo em alerta. Por quê? O fofoqueiro não parou de fofoquinha. Tá certo. Vamos matar o fofoqueiro? Que aí, provavelmente, a galera ignora. Mas eu não vi. Cadê o cara, velho? Achei que ele tinha vindo pra cá. Vem, não. Deixa eu marcar, galera, né? Ó. Tem três aqui. Ó, o fofoquinha aqui. Quatro. A gente pode marcar cinco. Então, são só cinco, então. Olha lá. É, larme falso. Tem dois mortos aqui. É coisa normal do dia a dia. Vamos pegar o alertinho aqui. Ah, velho. Não apareceu o prompt de atacar a parada silenciosamente, ó. Eu não aguento mais isso. Traído pelo stealth do próprio jogo. Vamos ter que fazer umas batalhas mitológicas aqui agora, então. Pera aí. Jovem. Morre. Isso. Já caiu. Morreu. O outro tá aqui. Opa. Morreu também. Show de bola. Eita, quem me acertou? Ah, tem chefão aqui, cara. Pera aí. O cara é brabo, hein? Que isso? Tão jogando granada aqui, velho. Caramba. Pera, 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 pera. Deixa eu ter uma armadura aqui. De qualidade. Esse cara jogando flecha. Bota no fogo do maluco. Foi arrastado até o portão. Fogo! O portão tá bloqueado. Não tem como passar. Vai ter uma armadura aqui. Só porque o headshot aqui... Jura? Pronto. Ninguém vai me ver se não tiver ninguém pra me ver, como diz o ditado. Não. É um trabalho de mineração. Contanto que seja rápida, não irá afetá-la. Outro segredo. É, o cara tá contando todos os segredos ali. Quer dizer, tá revelando que tem segredos, né? Não tá contando nenhum. A gente tá aqui às cegas. Beleza, galera. Aqui é onde a gente sai. Que ele falou, né? Vamos examinar aqui pra ver. Tá, então tem que continuar infiltrando aqui pra achar cadê o moldem dos caras. Pera aí. Ó, carninha. Aí sim, hein? Tem áudio aqui pra gente. Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos de dados. Enquanto o rei Itamen padecer em pôr do sol, afagado pela mãe, ele nunca vai aprender as verdadeiras lições do sol. Eu tentei instruí-lo, mas a sombra da influência da mãe dele o encobre. Um dia, eu o levei até a varanda do palácio para contemplar a oferenda de um sacrifício no elo, mas ele não demonstrou nenhum interesse. Ele desviou. O sol nunca demonstra piedade. E mesmo assim, quando minha esposa morreu no parto e levou consigo o meu filho natimorto, eu senti pena de mim mesmo. Meu senhor sentiu isso. Mas em vez de me rebaixar por causa da fraqueza, ele lançou sobre mim um feixe radiante de honra. Ele tem foco. Diferente de você. Ele é novo que enterrasse minha família nas cavernas sagradas. Agora, que tal encontrar o pescoção? Ah, deixa eu tirar o áudio do cara. Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então, pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente pra não te notarem. Podcast mó macabro que a gente tava ouvindo ali antes, né, velho? Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso, melhor. Não tô gostando. Parece errado. Tudo aqui está errado. Vá logo até o módulo e destrua-o. Você tá muito exaltada, hein, amigo? Por que será? Olha o pescoção aí, ó. Achamos o modem, cara. Já vi o módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades? Eloy, isso não é hora. Um diabo metálico. Abra a caixa do módulo, agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Entidade, venho até aqui. Entidade, calculou o mal. Entidade, não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar, mas isso não! Destruir entidade. Ih, caramba! Vai, filha. Só corre agora, né? Escape da base do Eclipse. Foi uma bela de uma invasão, hein, gente? Mas agora eu tenho que ir embora. Siga em frente. Ah, é mesmo? O que acha que estou fazendo? Tirando uma soneca? Esse cara está metralhando tudo aqui, velho. Isso que é trilha valente. Corre! Vai, vai. Para não, para não. Para não. Parou, morreu. Já está acabando. Qual é? É generadia de neve. Não lute, corra. Ah, tá bom. Vazei. O que? Para a esquerda, para o acampamento. Entendi. Quase lá. A base está em alerta máximo. É, eu reparei. Vai em frente ou vai morrer. Tem mais à frente. Ai, grudei, grudei. Matem a Nora. Ponte a vista. Valeu. Essa é a saída. Eu sei. Nossa. Eita, gente. Acabou o jogo. Era isso. Nunca saberemos as respostas. Vai ter um segundo protagonista no segundo jogo. Mentira. Baita fuga aí, hein, velho. Meita, André, que fica com inveja. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Ad estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida. Mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos pra consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Ah, derrubou a rede do Eclipse. Se eu pudesse destruir esse foco e me livrava de você, Sirenz. Mas sabemos que preciso dele. Vamos ao pôr do sol. E ao Zero Dawn. Segredos da profundeza da terra, hein, galera? Chegamos finalmente no nível 21. Já podemos upar mais um cadquim. Já no ponto de habilidade. Vida máxima, mais 10. Para a alegria nossa e desespero dos nossos inimigos. Agora a gente precisa ir para o pôr do sol. Que é aquela cidadezinha que a gente viu lá no começo do vídeo. Se eu não me engano. E fica a 1.600 passos de distância. Agora, galera, a gente entra numa área mais desértica e cheia de bichos. E eu estou correndo igual um desesperado aqui. Porque Klebinho 8, basicamente, eu acho que entrou para a sua história. E sumiu do nosso controle. Mas 200 e poucos metros. Olha como esse jogo, apesar de ter uma região relativamente gelada e tudo mais. Ele consegue variar, né? Tem umas partes de floresta, umas partes de deserto, umas partes de neve. Bem interessante. Salva o jogo lindamente aí. Só dá aquela tocadinha no triângulo e continua a corrida. Porque o negócio é brabo demais, galera. Temos aqui o que parece ser a cidade de Ponto Sol. Que eu achei que era a primeira. O Palácio de Verão de Jiran, o Rei Louco. Uma fortaleza dos Karja contra o Enorme Oeste Proibido. Obrigada pela aula de história. Mas eles não têm ideia do que já é debaixo. Nós vamos aprender muito com isso, Aloy. É o que eu espero. Eu achava que era aquela primeira cidade que eu mostrei pra vocês no começo. Mas não, é outra cidade bem afastada, inclusive. E, ó, vai até o pátio da cidadela. Os caras construíram a cidadela. Embaixo tem alguma treta muito escabrosa. Que a gente está prestes a saber o que é. Os segredos vão se abrindo, né, velho? E a gente vai tentando descobrir o grande mistério da parada toda aí. Hum. É claro que tinha que ter um coliseu, né? A arena solar. Uma grande tradição dos Karja. Não é assim, hein, Meridiana. Pelo menos, não mais. Dê tempo a eles. Com certeza, sem tempo. Agora vamos ver se o seu ataque à rede de focos deles teve mesmo sucesso. Sucesso? Bem-vindo à cidadela, Aloy. Volto a falar com você num momento. Enquanto isso, se pouso. Se vocês querem saber das recompensas de hoje, vão para a sala do trono. Vocês não vão ganhar nenhum caco ficando parados aqui. Mercenários inúteis e imóveis. Que isso? O cara está ousadão ali. E aí, gente? Estou chegando. Estou entrando assim, né? Eu sou meio assim mesmo. Eita, o que rolou? Ah, começou a cantar de sininho e apertei para pular. Ok, vamos continuar. A caja da sombra está atrás de um dos deles. Devem pagar bem. Hum. Pela glória do sol descoberto. Observem o radiante Itamen. O verdadeiro rei sol. A luz nas sombras. Cuja vontade é luz e cuja luz é lei. Eu comando Barravas Brilhante a falar em meu nome. Pela vontade do radiante Itamen, a fúria do sol recai impedosamente sobre o traidor Ufferd. Ao caçador que trouxerá à cabeça dele uma recompensa de 500 cacos. Só? Mais prisioneiros que a realeza, não acha? E assim provocou a ira do sol... Amei o cabelo. O infeliz não só conspirou para... Você e eu temos de conversar, caçadorinha. A tenda verde, ali no sombreado. Estou esperando. Estou ocupada. E ao fazê-lo, demonstrou um desrespeito frio. Ambas sabemos que você não é matadora. Ufferd é inocente. Venha me ver, enquanto ainda há tempo de salvá-lo. Então, a entrada de que falei está atrás de você. Você deve estar brincando. De modo algum. E não se preocupe com os falcões. Estarão ocupados com soberba para reparar em você. Primeira vez na cidadela é obrigatório o verarelo solar dual. E vai até a grande varanda. Então, nas missões, acho que foi uma missão secundária, né? Uma secundária aqui, ó. Para poder resolver o problema desse Uthid. Que, enfim, já chegou, não tem nada com isso. Vamos seguir. Que maldade, né, velho? Vamos nas profundezas da Terra, porque a gente está focando nessas missões principais mesmo, galera. E deixa o cara ali, como diria o Capitão Planeta, na minha memória. O problema é de vocês. Vamos embora. Vamos por aqui, assim, ó. Os caras estão... Ó, rapaz. Ninguém está olhando para a gente. Que lindo. É como pular amarelinha. Ah, para cá agora. Boa. Para baixo. Desce, fia. Aí. Às vezes, os comandos, na hora de fazer esses movimentos, assim, meio ousados... Do outro lado da torre. Procure a ventilação. Dá uma confundida em nós. Mas vamos lá. Que ventilação é ali mesmo? Mas aqui não escala. Ah, examinar. Pelo visto, já esteve aqui antes. Claro que sim. Agora, é muito importante que ouça o que eu tenho a dizer. Eu te mostrei a entrada. Mas essa simples ventilação marca um ponto sem retorno. Antes de descer para as profundezas, deve estar totalmente comprometida, equipada e focada. Sem distrações. Se tiver algo a fazer, faça primeiro e esqueça de ver. Não vou tolerar reclamações. Estamos claros? Você vai tolerar o que eu quiser, Silens. Não pedi para me fazer companhia. Galera, é o seguinte. A gente pode entrar, mas esse aviso do Silens me pareceu o jogo dizendo que é um ponto de não retorno. O que é isso? É quando você está preparado para passar um grande tempo sem voltar para o mundo aberto ou para você zerar o jogo. Então, eu não sei se é um ou se é o outro. A gente vai então parar essa gameplay aqui e depois a gente já segue a próxima no ponto de não retorno. O que será que nos aguarda? A gente espera. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos e a gente se vê. Veja outros vídeos do canal também e fala dele para outras pessoas. Quem sabe mais um monte de gente não curte o que a gente está fazendo. Valeu e tchau.